Mandei meu Cadillac Vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calianback Quero buzinar o Calianback Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado O Calianback Bibi Buzinei assim o Calianback Bibi E logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu Calianback fez questão de passear Não sei o que pensei mas eu não acreditei Que o Calianback Bibi O broto quis andar no Calianback Bibi E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do caramba fui gostando O Calianback Bibi Quero conservar o Calianback Bibi Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado o encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O Calianback Bibi O Calianback Bibi O meu coração ficou com o Calianback Bibi Bem, vocês me desculpem mas agora eu vou me embora Existem mil garotas querendo passear comigo Mas é por causa desse Calianback, sabe? Bye É Bye Bye Aham Um, dois, 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 dois... Obrigado.